Fala galera, beleza? Hoje nós vamos fazer um teste, né pessoal, do nosso carregador, né? O cabo USB comprado na Shopee, com a diferença, pai, ele vem com o imã na frente e ele tem um giro de 360 graus por 180, isso mesmo, pai, ele balança para um lado e para o outro e ainda gira, mas vamos testar para ver se funciona. Antes de testar, pessoal, vou mostrar a vocês aqui, ele tem essa entrada aqui que é pequenininha, não sei se vai estar dando para ver, né? É a micro plug, né? O plug, sei lá, que chamam. E também nós temos aqui o outro que tem a entrada tipo C, mas não se preocupe porque na Shopee você vai achar também para o seu iPhone. Só vou tirar aqui do plástico, pessoal, o cabo é a mesma coisa, um metro todos os dois e temos aqui o bico diferente, pessoal, ó, se eu botar um do lado do outro, vocês vão perceber que o tipo C e o micro, olha, é um maior que o outro, você sabe qual é a diferença, né? Beleza, vamos testar primeiro plugzinho, mas eu vou falar do material. Aqui, pessoal, na cabeça dele que entra na parte do carregador de celular, ele não é banhado a ouro. Ah, essa parte aqui é um alumínio muito resistente, pesadinho e no cabo dela temos um plástico preto que é de boa qualidade aparentemente, parece um pouquinho só emborrachado e na parte do fio, pessoal, esse fio aqui, ó, no meu caso eu comprei de um metro, né? Tem outras opções lá de tamanho e ele vem tipo uma fibra, né? Aquelas microfibrazinha que aumenta mais a resistência do seu produto. Ele, infelizmente, pessoal, não vem com isso aqui, né? Com a parte da cabeça, então você tem que usar o do seu celular, mas isso não vem a estragar o produto, beleza? Vamos ligar. Primeiro teste que eu vou fazer, pessoal, é, já liguei, acendeu, né? Tá funcionando a luzinha aqui, eu não sei se dá pra ver aí na câmera e o que é que eu vou fazer? Vou usar o pequeno, né? O plugzinho. O primeiro teste é se dar choque, pai. Vou arriscar minha vida aqui, ô, glória a Deus. Não tomei. Não tomei choque, mas também não quero arriscar não que eu sou frouxo, beleza? Vou tirar e vou colocar no nosso esquerdo digital da Shopee BR. Ele está descarregado, pessoal, mas só basta você abrir e tocar aqui, só que ele está descarregado. Você percebe que ele apagou? Então temos que botar pra carregar. Eu posso simplesmente usar um carregador de celular normal, mas DPC é chato, vai usar o meu de imã, pai. Por quê? Porque o nosso tira é onda. Vou usar aqui agora, vamos ver se ele vai funcionar, ó. Clicou, acendeu, está carregando e o melhor de tudo ele ainda gira pra um lado, pro outro, pra baixo, pra cima, tá ligado? Isso aqui é muito legal. Vamos agora pro segundo teste, pai. A nossa ring light selfie para celular muito louca da Shopee. Pessoal, se ligue só no detalhe. Apertou uma vez, duas vezes, três vezes. Ela tem força de luz três vezes. Vou deixar na descrição o link de todos os produtos, beleza? E o melhor de tudo, ela é recarregável. Não tem aquele problema de cavar bateria se ficar comprando toda hora. Beleza? DPC. Agora vai colocar novamente o pluguezinho aqui e vamos testar pra ver se funciona, rapaz. Deixa eu só ver qual é o lado que entra. É esse aqui. Coloquei. Só que ela vai acender uma luz vermelha aqui, pessoal. E talvez não dê pra ver por causa da claridade, né? Mas vamos lá. Cliquei. Não sei se vocês estão percebendo, né? Não sei se dá pra ver, mas tem uma luzinha aqui. Tirei. Coloquei novamente. Tranquilo? Está carregando. Você pode até usar no seu celular, pessoal, ó. Ela carregando que ela não atrapalha em nada, beleza? Vamos tirar também ela. E vamos fazer o teste agora no celular, pessoal. O celular, porque a entrada dele é tipo C. É o maiorzinho, beleza? Vamos colocar aqui também. E vamos ver se ele está funcionando, beleza? Vou travar aqui a tela dele. Você percebe que ele está... Na real, eu vou aumentar aqui o brilho, né? Ele está todo travado a tela, pessoal. Eu vou encostar aqui, ó. Pera aí, que eu estou tocando atrás. Encostei. Ele acendeu, pessoal. Não sei se está dando pra vocês verem aí. Mostrou que está carregando lentamente. Pera aí. Deslize pra cima, não sei o que lá. Carregando lentamente. Por que lentamente? Eu não posso mentir. Esse cabo aqui não é aquele que carrega com velocidade, beleza? Agora vamos ao teste do... Deixa eu destravar aqui o celular. Vamos ao teste aqui se funciona. Porque eu não posso mentir, galera. Às vezes você está jogando aqui o seu joguinho, né? E ele, por ter essa facilidade de dobrar aqui, ó. Ajuda você a ter uma pegada melhor. Porém, essa pegada, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que não é muito legal. Você pega e ele desgruda, pessoal. Ele acaba soltando quando você segura errado, ó. Tá entendendo? Você pode até usar aqui entre os dedos, mas vai acabar da mesma forma, né? Não resolve esse problema não do jogo. Isso aqui é balela. Que a galera fala que ajuda, mas eu não acho muito legal não. Porém, é melhor do que o outro tradicional que fica retão atrapalhando. Esse aqui fica mais escondido. E carregar, ele está carregando, beleza? Vamos fazer um novo teste aqui com a nossa caixa de som KTS-1018B. Comprada na Shopee BR também, pai. Olha, ela funciona legal. Beleza? E vai ter que ter o carregador aqui em cima. Nós vamos tirar a onda, pai. Porque a gente é daquele jeito. Vou tirar o cabo C. E vou botar o pluguezinho nela. Pronto. Já deixa cada um o aparelho com o seu, ó. Quando eu ligar aqui, ele vai acender uma luzinha de LED que fica logo aqui no pé, pessoal. Acendeu. Tá vendo ali que tá vermelho? Não sei se dá pra ver aí, mas está carregando. Se você quiser aprender como desativar essa luz de LED da caixinha, pessoal, fica ligado que DPC vai fazer um vídeo mostrando como desativar. Pra quê, DPC? Pra não gastar bateria. E essa caixinha é muito boa e muito alta, beleza? Depois eu vou fazer um teste dela também. Lembrando que o link de todos os produtos aqui que eu comprei eu vou deixar na descrição. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve pra fortalecer o canal DPC a crescer e trazer mais conteúdos para vocês. Valeu!